Olha, está chovendo na roceira Que só dá rosa, mas não cheira A arroz com grandes montas úmidas Que é de Betinha, que é de Bambuila, que é de João E é de ninguém Eu saí, eu saí, eu saí, eu saí Eu comecei lá Agora já toca A mão a mão, carregou o meu pensamento Aí já muda de novo Olha, contigo, contigo, por ao lado E passeando no molhado Adivinou a primavera Olha, que chuva boa pra ser Que trouxerá Que tru dá amor O amor A prazer inteira Que molhe a terra, que enxergue, que lava o céu E traz o assunto Que molhe a terra, que enxergue, que enxergue, que enxergue O jazmimeiro está florindo E o rio de águas perna Se você faz torrinho de águas calma Ah, você é de mim Ah, você é de mim Olha, José, uma hora e meia atrás Ensaiou um Djavan Ah, isso, será que sai uma... Baixa esse santo ali Já vai